Secretaria Geral do Parlamento Nacional, Sede Elisa Faria dos Santos, informa assunto nebo a jornalista Cira e a Parlamento, sexta-feira, ne? Sede Elisa explica, estrutura presidente ou vice, inclui secretaria, onde a vice provisoriamente se usa dedo, mesa, nebo governante, Cira sempre usa, rodihala a apresentação, programa, que acompanha a plenária. Quando a cerimônia ritual executiva ne informa, ne a parte halou na encontro, o cargo se fia roto e a Parlamento, no nebo com vida, no realiza cerimônia ritual, ne? O de troca ricas, mesa, fom, notau ricas, suriclulic e enefatim, no dar cultura orizente mornean, e a uma foco no Timor-Leste. O cargo se fia ser roto, mais que plenária, acontece daqui a sala plenária, mas bem, a mim precisa tal serviço, que também é serviço e também pode ser estragos, né? Então, estamos, né? Mas com esse encontro, né? Mas com essa cultura, né? A Cidau, isso vem lá e temos o presidente, que até se envolve nos 13 municípios. Então, a Cidau, no Cidau, decide, vamos lá para a cultura, né? Na plenária, semana, hoje em maio, a Cidau vai ser uma boa receita, mas também é o governo, né? e a quinta-feira, presidente do Parlamento Nacional, Anicete Guterres López, atuou na orientação da Secretaria do Parlamento, atuou na preparação da cerimônia ritual onde convida a Lianá em seu município de Sonorocinrua, inclui Raiuá. Fátima Pereira, Elugaio, Dímen. Fátima Pereira, Elugaio, Dímen.